A maior saga automotiva está de volta, está de volta, tá, tá, tá. PMT Autofalantes e Valfil me apresentam Sexto Maringá Fast Car, Sexto Maringá Fast Car. Dia vinte e oito de abril no Race Park em Maringá, Race Park em Maringá. O maior paradão de som automotivo, com os melhores DJs e carros de som automotivo já vistos em todo o Paraná. E atenção, carros com som acima de dois altofalantes, de doze e quatro cornetas. O motorista e o carrão não pagarão. E ainda, Lava Car Sexy, na plataforma do Valfil me, com as dançarinas do programa Companhia Art Show. Compre o seu convite antecipado e ganhe um copo da festa. Em Maringá, TNT Autovalentes, Valfil me, Nicoção, Z3 Motos, Centervipi, República Music Hall, em Sarandí. Casa do São Mibra, Jolação, em Paissandu, Ed Sound, Usa Confecções e Cerveje Cia. Maringá Fast Car. Realização Tiago Eventos, IHR Produções.